Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê e hoje estamos aí no BNG Drive. Hoje, em vez de fazer as perseguições que a gente está acostumado, em vez de fazer os circuitos, nós vamos fazer uma coisa diferente, nós vamos fazer um teste para ver quantos fusca é necessário para parar uma bala de canhão. Eu não consigo parar de rir. Isso vai ser da hora. Então se liga só, se inscreva no canal, deixe um like aí, assine o sininho de notificações, compartilhe o vídeo, que esse vídeo vai ser muito show, hein? É isso aí. Olha só o canhão apontado para o fusca. E está bem no meio, hein? Vai dar estrago. Barbaridade, olha só que eu invento, né? Demais. É isso aí. Bora então dar os tiros e ver quantos fusca é necessário para parar uma bala de canhão. Vamos trocar para o canhão aqui para dar o tiro. Vou ativar a câmera lenta, que fica mais legal ainda. Câmera lenta ativada. E, ó, um, dois, três. Fogo! Nossa! Sobrou nada do fusca. Barbaridade, olha isso. Enterrou o fusca. Nossa senhora. Olha a imparidade que o volante está dando uma jogada aqui. Olha a distância que parou do canhão. Cadê a bala? Olha a bala enterrada no fusca. É isso aí. Vamos botar mais um fusca agora. E vamos ver o que acontece. Isso aí, gurizada. Dois fusca. E vamos ver o que acontece. Porque da última vez a bala de canhão arremessou esse fusca numa distância. Nossa senhora. Eu acho que não vai ser suficiente. Acho que dois não param. Deixa aí no comentário o que vocês acham. Se vai parar ou não vai parar. Vamos lá. Estou louco para ver o estrago que isso vai dar. Vamos ativar a câmera lenta. E fogo. Nossa. Cadê o outro? Está aqui. Decolou legal. É. Não foi o suficiente de dois fusca. Apesar do eu estar... Eu ia dizer que eu estar mais inteiro, mas... Não. Não está mais inteiro. Não está, não. Dois não foi suficiente. Vamos para três fusca. É isso aí. Canhão mirado em três fusca. E vamos ver o resultado do estrago. Ativar a câmera lenta. Câmera lenta ativada. E... Fogo. Nossa senhora. Virou os três. Nossa. Eles se juntaram. Nossa. A bola foi parada dentro do outro fusca. Que isso. É, mas três fusca já se moveu bem menos, hein? Pois é. E aí? Como é que fica? Três fusca se moveram bem menos. Vamos ver com quatro fusca. Então tá, gurizada. Quatro fuscas. Agora eu acho que a bola de canhão não vai dar... Não vai dar conta. Eu acho que não vai erguer o quarto fusca, não. Acho que nem sequer chega no quarto fusca. Mas, né? Veremos. Então vamos lá. Câmera lenta ativada. E... Fogo. Ué. Fogo? Fogo? Ah! Esqueci de carregar o canhão. Pera aí. Pronto. Canhão carregado, né? Porque sem bala não dá pra tirar. Vamos botar no neutro aqui. Na primeira e no... P. Não no neutro. E é isso aí. Agora vamos ver. Um, dois, três e... Fogo! Nossa senhora! Que isso! É, foi o que eu imaginei. A bala de canhão... Não pega nos outros. Principalmente no último. Bom, eu sabia que ia dar nisso, mas... Mais um tiro só pra ter 100% de certeza, né? Então tá, tudo pronto. Último tiro agora pra ter certeza que a bala de canhão não dá conta. De quatro Fuscas. Câmera lenta ativada. E... Fogo! É, o último Fucca praticamente saiu intacto. Teve alguns arranhões amassados ali, uns arranhões na porta, um amassadinho no paraxá que tá... Da frente, mas assim, ó. Nada demais. Então realmente, quatro Fuscas dão conta de uma bala de canhão. Né? É, beleza. É, eu achei que ia ser muito pesado mesmo pra uma bala de canhão. E é isso aí. Agora vamos fazer mais um testezinho. Isso aí, gurizada. Último teste, então. Como vocês sabem, o caminhão que tá ali na frente, ele é um caminhão preparado pra destruição, né? Só que é puro ferro aqui na frente. Essa parte toda aqui é de ferro, né? Especialmente pra levantar os carros. Detonar com eles assim, rachar no meio. Eu tenho certeza que aquilo ali não vai aguentar a força do canhão. Né? Mas o que eu não tenho certeza é se vai dar um estrago 100% no motor do caminhão que fica aqui na frente. Por quê? Porque eu acho que a bala de canhão pode pegar aqui e subir, pegar nessa parte da frente do caminhão, na parte mais em cima ali, que seria o capô, e na parte do vidro, né? E ir subindo. Minha opinião, né? Não sei o que vai acontecer. E é isso aí. Vamos descobrir, né? Vamos botar em câmera lenta. Já tá em câmera lenta. E vamos disparar. Fogo! Eu não acredito! Lá se vai a bala de canhão. Caraca! Não, isso não pode ser verdade. Não pode. Aguentou. Totalmente. Nossa, olha lá a bala, onde foi? Não. Amassou, mas o caminhão não sofreu um estrago. Inacreditável. Inacreditável. Não, não, peraí. Mais um tiro nesse cão, hein? Aí, mais um tiro. Mais um tiro. Merecido. Maravilhado, eu tô impressionado. Amassou só a parte da frente, ó. Achei que ia atravessar. Achei que ia atravessar. Achei que ia bater, ia subir. E ia pegar em cima do caminhão. E não pegou. Como é que pode? Ah, vamos de novo. Câmera lenta de novo. Um, dois, três e fogo. Ué! Ah, preciso de recarregar o canhão, né? Vamos recarregar. Pronto. Canhão recarregado. Deixa eu ver a câmera aqui, tá? Tempo real. Câmera lenta. Um, dois, três e fogo. Ué! Mas eu recarreguei o canhão. O que aconteceu? Vamos recarregar de novo. Pronto. Recarregado. Vamos lá. Vamos ver isso acontecer, então. Vamos ver se vai acontecer de novo. A mesma cena. Um, dois, três e... Fogo! Nossa, de novo? Caramba, eu não sabia que essa parte era tão resistente. Onde é que tá a bala? Onde é que vai ganhar a bala? Ah, caiu lá. É, impressionante. É isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês se inscrevam no canal aí pra ajudar. Deixem o like. Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí Abertura